Escuta, garoto, tem certeza que quer tirar a foto assim? Tira logo, anda, vai, vai! Sorria! 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 Vai tirar de novo. Nem pensar! Não sou uma fã! Olhe pra essa foto, nem dá pra saber quem é. Ah, tá legal! Como é que eu ia saber que isso é tão complicado? O título de quinto Hokage pertence a mim! Tá legal, você me passou uma rasteira, não foi? Você tropeçou sozinho, bombão! Ei, você! Tire as mãos dele agora mesmo! Tá preocupado que o grande Hokage é meu avô? Não tô nem aí pro seu avô! Tô certo! Ai, esse cara é diferente. Cadê ele? Ele foi atrás do Naru. O Naruto não ensinaria nada ruim pra ele? Ou ensinaria? Eu sei que tá me seguindo, por isso pode desistir! Descobriu meus disfarços? Os boatos sobre você são verdadeiros? Você é bom! Graças a esse jutsu, Naruto se torna o mestre de Konohamaru. Mas será que isso vai dar bom? Bom? Como é que eu posso recusar? Ô, Nanico, mostra o que você sabe fazer e a gente passa pro próximo nível! Transformação! O que você acha? Bom, agora vamos fazer uma pesquisa sobre beleza feminina! Beleza feminina falou! Por que o sapateiro ia em mim? Gostou do vídeo? Então deixa o like e se inscreve no canal, sempre trazendo os melhores conteúdos de animes pra vocês, e obrigado por assistir!